Laranja a preço de banana. O consumidor já deve ter percebido que a fruta está mais barata. É que o setor tem passado por uma crise. A indústria tem comprado pouco e os agricultores têm se virado como podem para manter a produção. Resultado, fruta apodrecendo no pé e prejuízo na serpa. A crise nos laranjais brasileiros não é por falta e sim por excesso de produção nos pomares. As safras mais recentes têm sido maiores do que a capacidade de processamento das indústrias de suco. Além disso, algumas fábricas mantêm as próprias plantações, o que pressiona os preços para baixo. Só no ano passado, a produção nacional foi de 428 milhões de caixas da fruta. Mas o mercado absorveu bem menos, 247 milhões. A indústria também está com o suco estocado, então não tem condições de manter um preço melhor para o agricultor. O produto brasileiro passou a ser menos aceito nos Estados Unidos por causa do uso de agrotóxicos. E para agravar o quadro, o consumo mundial de suco de laranja vem caindo, por causa da concorrência de novas bebidas, como isotônicos e águas com sabor. Tudo isso tem um impacto direto na vida dos agricultores. Aqui no município baiano de Rio Real, o quarto maior produtor de laranjas do país, os cintricultores já deixaram de colher as frutas, porque os custos da colheita não têm sido compensados pelo preço pago pela indústria de beneficiamento. Assim, as frutas amadurecem e acabam caindo, apodrecendo no chão dos pomares. Com cerca de 2 mil pés no palmar, seu Erasmo é considerado um pequeno produtor, gasta cerca de 240 reais para produzir uma tonelada de laranja e tem recebido pouco mais de 150 reais da indústria pelo mesmo volume de frutas. O solo da região não permite que o agricultor diversifique a plantação, o que poderia ser uma saída para a crise. O solo é muito quente, só dá laranja mesmo, a fé não dá ano, não dá nada. A laranja está difícil hoje em dia? Está difícil, está difícil demais, muito difícil.